E aí minha gente, tudo bem? Olha só aí, as mídias estão aqui me incomodando Olha o que a virtuosa deixou pra mim aqui A virtuosa é uma bela, né? Aí gente, ó O cafezinho vai me começar a trabalhar daqui um pouquinho Vou terminar o quarto Vou mostrar como é que tá pra vocês E depois como é que vai ficar Tá bom? Então vamos Que já é quase sete E eu vou comer esse lanchinho aqui Pra poder fazer os serviços Tá bom, gente? Vamos lá então Como vocês viram no outro vídeo Eu dei a outra, a primeira mão De tita nas paredes, ó No quartinho da chegada do bebê Do baby 4 E olha só, gente Ficou mais ou menos, ó, agora Eu acho que com mais uma mãozinha Eu acho que vai ficar bem bom Eu já preparei aqui tudo o cenário Pra nós poder pintar Olha lá, ó Olha como é que ficou Eu vou mostrar pra vocês com a câmera da frente Pra vocês poderem dar uma olhada bem, tá? O demão, como dizem os pintores E ficou mais ou menos, ó Agora eu vou dar a segunda Pra ver se fica melhor A quarta lá, aquela parede, ó Era muito azul, gente Então ela vai ter que dar mais uma bem forte Pra poder ficar o branquinho gelo Já preparei tudo aqui E eu já vou começar Olha aí, ó Já preparei a tinta A mantinha Pra não feijar o chão E vamos começar aqui, ó Ó Bem melhor, ó O teto ficou bom, ó, gente Ficou bem branquinho, ó E agora Essa aqui, ó Também Vamos passar mais uma mãozinha Pra poder Ficar bem bom Essa aqui que é a terrível, ó Essa aqui eu vou ter que caprichar Pra ela ficar Bem gelinho Bem branquinho Branco gelo, né? Então vamos nessa, gente Aí, gente Pintor Gente, eu não sou pintor Mas eu me esforço, né? Pra poder fazer É bem difícil Não é muito fácil, não Reconheço O trabalho dos pintores, né? Porque é bem difícil Não é muito fácil, não, gente Mas Quando precisa Nós temos que fazer, né? Então bora, gente Vamos trabalhar Agora eu tô ficando já Tô ficando feliz já Olha aí, gente A diferença Mas já deu já Já deu uma diferença boa, né? Primeiro Olha a bagunça Que eu deixei aqui, gente Olha só Nossa Isso aqui no fim Eu deixei no meio, né? Pra não Mas olha aí, gente Como é que ficou Ó Até que ficou razoável, ó Ficou mais ou menos, ó Mas tem uns lugares Que não tem jeito E ele não pega jeito Ó Mas ficou bem branquinho, ó Ficou legal, mas E aí, minha gente Tudo bem com vocês? Ó O povo tá lá Olha aí, gente Como é que ficou O nosso quarto aí, ó O resultado Ficou ótimo, gente Eu pensei que tinha ficado Um pouco azulado Mas ficou bom, ó Ficou bem bom, ó Gostei Ficou bem mais claro E agora Com o toque final Da Virtuosa, né? Que ela arrumou o quarto Arrumou o quarto Botou Vou ter que botar ali, ó A hélicezinha do ventilador Que eu tinha tirado A primeira etapa Tá pronta Lá atrás, lá também Eu pintei lá atrás também, ó Do roupeiro Pintei tudo, ó Gente Ficou Bem legal Ficou bem bonito, ó Aqui tá mais claro, ó Olha aí essa parede Agora a bancada da Vanessa Por enquanto tá ali, né? A bancadinha Mas aqui que vai ser Que vai ficar o bercinho Do meu filho Do nosso herdeiro Do nosso quarto herdeiro E nós estamos na expectativa Estamos correndo Pra preparar Preparar tudo Pra chegar no nosso filho Na nossa herança do senhor Muitos estão perguntando Se é menino Ou se é menina Olha, gente A gente não sabe ainda Né? Mas Pra mim Tanto faz Se vier Menina Ou menino Mas eu acho Que é mais um menino Eu acho que é mais um menino E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que é mais um menino? Ou é mais uma menina? Deixa nos comentários aí O que vocês acham? Fiquem na paz de Jesus Que Deus abençoe você Sua casa Sua família E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau